Oi pessoal, meu nome é Natasha Takaço e hoje eu vim aqui pra responder uma tag que eu fui indicada pela Júlia, o canal dela tá aqui, com o vídeo dela aqui. A tag é 15 coisas que são legais pra mostrar pra vocês e tem uma grande diferença, gente, porque eu não tenho 15 coisas e ela falou que não precisava ser 15 coisas, né? Então, todas as outras. A outra coisa também é que os vídeos dela estavam coisas muito legais, sabe? Eu não tenho tantas coisas legais, então eu fiquei, ah, eu vou fazer esse vídeo e não tenho coisas legais pra mostrar. Mas eu vou mostrar pra vocês, né? Talvez vocês gostem. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse telefone aqui, olha como ele é legal. Ele é um telefone de caveira que eu comprei pra decorar o meu quarto já faz muito tempo, na verdade, mas é só como ele é bonitinho. Quando ele toca, o olho brilha e ele faz mu-ha-ha-ha-ha, entendeu? Eu adorei esse telefone e ele serve mais de enfeite do que telefone, né? Mas tá aqui pra vocês. A segunda coisa que eu queria mostrar pra vocês é a minha coleção de livros que eu tenho, que são essas aqui. Você pode perceber que não é difícil notar que eu tenho uma certa afinidade, né? Assim, não afinidade, mas eu tenho uma coisa assim. Adoro comprar livros sobre cachorro, tá? E todos eles ficam aqui em casa. Eu acho que eu tenho até mais, só que eu fui perdendo durante a vida. E esse aqui foi o meu primeiro livro que eu li na minha vida. Foi esse aqui, tá? Eu nem lembro. Aqui no Pastéis da série, esse aqui foi o primeiro livro que eu li e eu adorei ele, eu amei. E eu sempre fui fanática por cachorros, então eu adoro ler livro de cachorro. A terceira coisa, uma coisa bizarra, não é tão bizarra, é isso aqui. Esse aqui é um HD de anos atrás, gente, muito tempo. Ele tinha 40 gigas, literalmente. Na época, esse aqui era muito foda, tá? E aqui tem muita coisa antiga minha, tipo, muita coisa muito velha. De, sei lá, quando eu tinha 10 anos e quando eu tinha 11 anos de fotos e tudo que eu tinha nesse HD. Hoje em dia, eu nem sei se tem encaixe pra você. Era aquela... é porque não sei se você entende, mas... Era aquela paradinha assim, grandona assim. Nem sei como é que era aquilo. Era uma... é gigante. Hoje em dia nem vende mais isso. E, claro, né, o encaixe mudou do HD. Eu nem sei se um dia eu vou poder abrir esse HD de novo. Porque eu falei assim, eu vou guardar porque vai que eu preciso das fotos que estão aqui. E, sabe, eu não tenho como abrir essa merda. Pelo menos eu não sei de outra maneira. Eu não sei encaixar no computador que tem esse mesmo encaixe com a paradinha aqui. Eu não tenho nenhum aqui em casa. Então aqui, meu grande HD de 40 gigas que na época bombava, tá? Então não falem mal desse. Sabendo que eu gosto muito de caveiras, tem essa caveira aqui. Isso aqui é um cofre. Tá até... não saiu a parada. Eu tenho isso aqui há uns 4 anos. Tem moeda aqui. Eu não abri ele ainda. Eu fiquei com pena, tá? Porque, olha só, que lindo. É uma caveira. Ela é rosa, mas eu não queria que ela fosse rosa, né? É porque só tinha essa. E eu falei, cara, depois eu pego um spray e pinto. Eu nunca pintei. E ela tem muito tempo. Isso aqui foi porque eu colei na viagem de Recife pra cá, pra não sair as moedas. E ficou assim, mas... Tem muito dinheiro aqui, gente. E de muito, muito tempo, cara. Olha aqui. E é pesado pra caramba. Meu cofre. A outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é... Se você me conhece, você deve saber disso. Isso não, né? Que eu adoro animes, olha só. Essa aqui, caso você não conheça, é a Kirara. Kirara é do anime no Yasha, que foi o meu primeiro anime, meu primeiro tudo. Eu amo o anime no Yasha até hoje. E eu adorava a Kirara, tá? Então eu ganhei de presente do meu namorado uma Kirara. Então morra de inveja da minha Kirara. Então, né? Essa Kirara aqui não significa só uma coisa de desenho. Foi na infância, sabe? Eu adorava ela, eu adorava ver no Yasha. E até hoje eu lembro de uma amiga minha chamada Flávia, tá? Oi, Flávia. Que a gente era muito amiga, ela morava em Recife. A gente adorava assistir esse anime. A gente não tem ideia. A gente marcava assim, em julho vamos ver o anime todo de novo. E nas férias vamos ver o anime todo de novo. Então a gente amava o Yasha, a gente continua amando. E aqui tá minha infância praticamente. A minha outra coisa legal pra mostrar pra vocês, ela talvez não seja tão legal como vocês, sei lá, né? O que vocês acham, né? Que é essa aqui. Isso aqui é uma faca de caça que eu tenho. Ganhei de presente do meu primo, na verdade eu roubei dele. Eu adoro facas, então se você quiser me dar de presente facas, réplicas de armas, eu adoro. Eu sou bem assim, né? Então tipo assim, ela é extremamente afiada. Eu corto carne com ela de vez em quando. Ela é linda, tá? Muito bonita. Olha só. E ela também tem um soco em inglês, sabe? Olha só que perfeito. Além de você matar uma pessoa, você pode dar um soco na cara dela com isso. Então eu adoro ela. Só que... Eu não tenho só ela, né? Porque como eu falei, eu acho bastante de facas. E com certeza essa aqui não é minha primeira. Essa aqui é minha outra bebê. Ah, meu Deus. Quer dizer, minha outra bebê, tá? Que ela é mais nova que eu ganhei de presente há pouco tempo. E olha que linda, gente. Eu vou até mostrar aqui. Olha que linda. Eu sou apaixonada por ela. E ela é extremamente afiada também. Eu acho que ela corta tudo, então tipo... Essas duas são facas de abril animal. E uma coisa interessante que ela tem, que eu também não entendi o que que era. Se você entender, você me fala. É uma lanterninha que ela tem aqui. Só que quando eu faço assim, é meio que a lanterninha não fica muito bem. É porque daí da câmera dá pra ver, mas... Normalmente ela... Se eu ver assim, não dá pra ver uma lanterninha legal. Então fica assim, uma lanterninha. E assim. Então. Essa aqui é minha obsessão. Eu adoro facas. Então, se você quiser me dar uma faca de presente, eu até aceito uma katana de presente. Tá bom, gente? Só que ela é muito cara, então eu acabo não pedindo de ninguém de presente e nem acabo comprando. A outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é... Eu tenho... Eu tinha um... Eu era fanática por ursinhos e dinossauros. Então, eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui não é meu, na verdade. É da minha mãe. Que ela comprou, porque eu e minha irmã a gente não quis. E eu vou contar uma história sobre isso. Duas meninas, eu e minha irmã gêmea, com 16 anos, a gente foi pra Disney. A gente foi pra conhecer. E eu detestei a Disney, gente. Eu achei um saco. Eu achei uma palhaçada. E eu preferi outra coisa. Que é esse aqui. Que é da Universal. Da Universal, sei lá como se fala isso. Eu adorei a Universal. E eu achei a Disney um saco. Eu achei que era tipo um dinheiro gasto à toa, sabe? Porque eu gosto de eduqueza radical, né, gente? Então, pra mim, Disney foi uma coisa assim. Ah, é bonito só. E eu gastei uma dinheirão na Disney, sabe? Eu fiquei, cara, nossa, velho. Gastei dinheiro com a Disney? E hoje em dia eu não voltaria pra Disney. Eu só iria pros parques da Universal e do Busgarden porque eu gosto da adrenalina. Então, essa foi a minha história, né? Tipo, que eu fui pra uma viagem e eu meio que me decepcionei porque todo mundo queria ir pra Disney. E eu tinha que querer ir pra Disney também. E eu acabei indo e tipo, achei uma merda. Eu achei, tipo, chato e não achei nada. Então, pessoal, Julia, tá respondida a sua tag aí. Claro que não foi melhor que a sua, né? Porque, nossa, foi pra mim foda demais. Mas essa aí é a minha tag. Caso você goste, né? Dá o like aqui embaixo. E obrigada por ter me indicado, Julia. Se inscreva no meu canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.